As portas, elas sempre, muitas vezes vão estar fechadas, né? Certo. E principalmente assim, quando a gente tá na construção, as pessoas, muita gente não acredita, né? Então por isso que a gente tem que acreditar na gente. Só você pra fazer acontecer. Não espere por ninguém. Vá lá, irmão. Faça. Só isso. Faça. Agora vá com força de vontade, vá com muita fé em Deus, peça a Ele sempre, antes de qualquer coisa que você for fazer, você peça a Ele. Papai do Céu, abençoa. E você vai pisar num lugar e tudo vai acontecer lindamente. Então aproveita as oportunidades, dê valor a cada um que estiver ao seu redor. Porque o mundo dá voltas. Então um dia você pode precisar daquela pessoa. Então valorize quem tá do seu lado, valorize quem de verdade te apoia, que faz por você, né? Então a gente tem muito costume de dar valor a outras pessoas, né? E aquelas pessoas que estão ali ajudando a gente e tal, acaba que a gente às vezes esquece, né? Mas é isso. É batalhar mesmo com força e que é possível. É possível sim. Eu tô lá fora, tô no Rio, já fui pra São Paulo, Salvador, Sergipe, Poço Verde. Então eu tô trilhando um caminho muito abençoado. E eu tô vivendo e tô aprendendo. Então é isso. É ter fé, força de vontade, segue firme, acelerar e não olhar pra trás. Você consegue descrever.